O que é o Ministério da Defesa? Desenvolveu softwares para a Marinha do Brasil, entre vários desenvolvimentos a outros fins Publicou artigos para revistas da DevMedia, diversos sites na internet Além de palestrante em eventos PHP in Rio, FSLDC, LatinaWare e Aceito no Conisli, IPHP Conference e Hack in Rio Com vocês o que eu... Fata Júnior Primeiramente, bom dia Só, mudando para a palestra aqui Pronto, agora sim Segurança em PHP O que você precisa saber Bem, primeiro É legal mostrar qual que é o objetivo da palestra Bem, o objetivo dela é mostrar as principais falhas de segurança e formas simples de resolvê-las Não é abordar algumas falhas bem específicas de alguns sistemas ou soluções mais rebuscadas E sim aquelas que, de acordo com organizações e pesquisas, são as mais recorrentes Bem, outra coisa que é legal deixar claro É que, independentemente do software que você desenvolva, sempre é possível ocorrer uma falha Uma, algo crítico de segurança Então, segurança é mais do que apenas técnicas E sim, um pensamento Na hora de desenvolver software, procurar sempre onde pode ter uma falha É, como aquilo pode usar de forma maliciosa Então, é algo que, mesmo você sabendo várias técnicas É bom estar sempre alerta Bem, e por mais que essas falhas sejam muito simples Como é visto aí no slide Grandes empresas, independentemente do tamanho, sofrem com elas Mais para frente, eu vou mostrar exemplos Como a Google sofreu Aqui, a Oi E recentemente Um hacker, se não me engano foi ontem, cracker na verdade Conseguiu achar uma falha grave no Facebook E postou uma mensagem na página do Mark Zuckerberg Bem, eu fui olhar a página da White Hat do Facebook Que eles pedem para mandar as falhas de segurança Onde você recebe prêmios, caso de fato seja uma falha E grande parte das falhas que eles pedem para ser alertados Estão nessa palestra São falhas simples, recorrentes Mas, como o sistema é muito grande Tem muita chance de acontecer E aqui, o site da Telefônica Estava vulnerável a injeção de SQL Que, mesmo sendo a mais simples de resolver Ou talvez uma das mais simples É a mais grave apontada pela OASP, por exemplo Bem, outro pensamento muito interessante Na hora de desenvolver o software Para não ter falhas de segurança É, não confie em estranhos Algo que sua mãe já te dizia há muito tempo Porque, muito dessas falhas Está em você não verificar um dado que você recebe Por exemplo, injeção de SQL É quando você recebe um dado do usuário E insere diretamente no banco de dados Se surf É quando você pega um dado do usuário novamente E insere na sua página de forma persistente No formato de um comentário, de um post Então, o pensamento principal Nesse exercício De prevenir falhas de segurança É desconfiar de todo mundo Considerar sempre Que haverá um usuário Que tentará Aquele cenário mais improvável E que torna Seu sistema Comprometido Por quê? Porque Sempre haverá Independente do tamanho do site Aqui o ZZ Bolado ZZ Que alguém Muitas vezes até Não tem muita capacidade técnica Mas consegue Causar problemas para você E isso é o pior Pelo fato de não ter capacidade técnica E E causar problemas E Te dar trabalho Que é muito importante Ter atenção A essas falhas Sobretudo As mais simples São as que eu vou mostrar agora Bem Aqui está a lista De todas as falhas Que eu vou abordar Primeiro Vou abordar Sobre a UAS Uma coisa que eu gosto de dizer É que uma boa fonte É mais importante Que uma boa memória O que é interessante Em segurança Muitas vezes Você não sabe Exatamente O código Que aplicar A técnica Que aplicar Qual biblioteca Utilizar Para tratar Aquele problema Que você está tendo Porém Uma coisa que eu utilizo Eu vejo muitos outros Programadores utilizarem É você ter um índice Na sua cabeça E saber pelo menos O nome Daquele problema Para mais tarde Você pesquisar E conseguir aplicar O seu código Então Uma boa fonte É mais importante E mais prático Do que simplesmente Memorizar Todas as técnicas E uma das fontes Muito importantes É a Open Web Application Security Que é um projeto Que visa Melhorar Em vários âmbitos A segurança De aplicações Na web E eles tem uma página De segurança Só em PHP Tratando vários problemas Como Injeção de SQL C-Surf Entre várias outras Enfim Muitas das Que eu vou apresentar Na palestra Foram retiradas Desse site Então É bem interessante Ler Ver o que Eles têm a dizer Como eles estão Progredindo Na busca De outras falhas De segurança E eles têm um ranking Sobre As falhas Mais recorrentes E a mais recorrente É a injeção Em específico A injeção De SQL Que é a que eu vou apresentar Agora Com a primeira falha De segurança É o que eu disse Ouça sua mãe Um dado proveniente Do usuário Nunca pode virar código Diretamente E é isso Que essa falha trata É quando Você recebe Um dado Diretamente Do usuário Confia Não filtra E insere Diretamente Na sua busca No SQL É muito fácil De resolver Mas Acredite se quiser É extremamente Comum Se você fizer Uma busca Bem criteriosa No Google Você consegue Ainda Achar vários sites Vulneráveis a isso Se você fizer Teste Em vários sites Bem Lá Eu receberia Um ID Naquela Naquela consulta Anterior Mas E se o ID Que eu recebi For Um comando De drop table Por exemplo Está tudo comprometido Aqui eu dei um exemplo De uma entrada Maliciosa Para aquela condição E é uma falha Amplamente Divundida Como pode ser visto Aqui Tem até uma tirinha Do XKCD Que trata O A falha De injeção De SQL Bem E aqui Evidenciando Mais uma vez Um dos propósitos Da palestra Olha só Como é que Indivíduo Me trata A injeção De SQL Ele coloca Várias expressões Regulares Para Tentar Resolver O problema Bem Se for um Fórum De SQL Já não funciona Porque o cara Não pode Escrever Create Update Ele é São palavras Proibidas Nos comentários Do fórum Bem Não é assim Que se trata Existe uma Alternativa Muito simples Em PHP Para fazer Sem dor Nenhuma É o PDO PHP Data Object Que é a Forma Padrão Em PHP 5.4 Em versões Bem anteriores De tratar O acesso Ao banco De dados Suporta Vários Bancos De dados E tem Prepared Statements Que Que em Várias Linguagens É a Solução Padrão Para esse Problemas De injeção Ali Simplesmente Você dá Um prepare Da SQL Ali Select Name Color E depois Você Cola Os parâmetros Que você Quer Ali Por exemplo Bint Param E você Coloca Na ordem Os parâmetros Que entrarão E o tipo Deles E mesmo Se o tipo For string O próprio PDO Trata Para que Não seja Uma entrada Maliciosa Ele escapa Tudo Ele faz Todo o tratamento Necessário Transparente Para nós Usuários Da biblioteca Então mostrando Que é simples Resolver Basta simplesmente Como eu disse Ter aquele índice Na mente De onde recorrer E o que utilizar Bem O PDO Também tem Algumas Limitações Por exemplo Quando a Carrier Dinâmica Apesar que Já trataram Isso Se eu não me Engano E E por Exemplo Quando você Insere O que o Usuário Manda Na Cláusula Limit Ele não Tem Essa funcionalidade Mas como Resolver Então Enfim Milhares De formas De resolver É bem mais fácil Do que resolver Por exemplo Uma tratada De string Que isso O PDO Faz Agora Para essas Tratadas Essas variáveis Numéricas E Mais simples Existem Formas Diversas De tornar Isso Não Vulnerável E cabe A você Por isso A Inestom Tem mil e uma Formas De preparar E eu vou Mostrar Uma Que cabe Para mim Por exemplo Eu gosto Muito De utilizar Números Inteiros Por que? É muito Fácil De filtrar Você 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 Simplesmente Converte Para inteiro Explicitamente E Caso seja O número Inválido Retorna Zero E colocar O zero Ali Não Não vai Causar Dano Nenhum Para Sua Consulta Geralmente Não vai Causar O máximo Que vai Acontecer É não Retornar O dado Que você Quer Mas Sendo Um usuário Malicioso Isso Não é um problema Não tem como Mostrar O que ele Quer ver Logo Ali Utilizando Eu faço Cache Explícito Para inteiro Em cima E embaixo Em cima Para colocar Na cláusula Limit E embaixo Para fazer A query Dinâmica Usando Um parâmetro Inteiro Então é isso É Utilizar O que é Recomendado As bibliotecas Do PHP Fazer o uso Do que tem Disponível E utilizar Também um pouco Da Da criatividade Para contornar Essas Essas Limitações E isso Pode passar E isso É o que a gente Tem de Injeção De SQL A falha Que acometeu A telefônica Que acomete Diversos sites Que é apontada Como a Mais recorrente Na internet É resolvida Assim De forma Simples Agora Cross site Scripting XSS Qual que é a falha? É permitir Que o usuário Insira Código Na sua página Código Que persiste Como no sistema De comentários Por exemplo Como o sistema Do scrapbook Do Orgut Em que você Insere A sua mensagem E ela vai Para a página Do usuário E fica lá Bem Se essa mensagem Conteu Algum código Malicioso Pode acometer Seu site Com essa Vulnerabilidade Bem E o exemplo Que eu dei Do Orgut De fato Se aplicou O Orgut Da Google Era Vulnerável A essa falha Tão simples Que Uma linha de código Como eu vou mostrar Mais pra frente Seria resolvida Você poderia Simplesmente Colocar aquele código Ali E toda vez Que o usuário Entrasse no scrapbook Dele Por exemplo Ele seria Redirecionado Para fora Do facebook Aqui inclusive É uma falha Dupla É uma falha De C-Surf Como eu vou mostrar Posteriormente E a falha De XSS Mais uma vez Reiterando Que Segurança É mais um exercício Do que um conjunto De técnicas Logo Mostrando ali Que Até empresas Muito grandes De ponta Há pouco tempo Isso aí Se eu não me engano Foi 2008 2009 São vulneráveis A isso Eram vulneráveis A isso Bem Como resolver Simplesmente Assim Esse aí Foi retirado Do site Da OSP Inclusive Você utiliza Lá XSS Safe E escapa Cortando Todas as tags De html Na hora De inserir No banco De dados Claro Que sim Tem algumas Limitações Por exemplo Se você Realmente Precisa Ter algumas tags E eliminar outras Existem outras funções Que fazem isso Mas se você Recebe Se você recebe Simplesmente Texto Que é o caso Mais recorrente Por exemplo De sistemas Comentário Post Enfim Sistemas 90% Precisam Só disso Isso É aquela linha Nada demais E ainda Com encoding Outro Edge case Daquilo lá Eu vou falar Para frente Vou falar aqui Agora Existem outras Ferramentas Por exemplo De frameworks Que fazem Esse trabalho Para você Por exemplo Do code igniter Em que você Recebe As variáveis De post Já todas Filtradas Se o segundo Parâmetro For true Bem É Ok E no XSS Uma falha Edge case Que eu ia falar Mais para frente Que até ficou De fora do slide É Que aquilo Não serve Caso O que você For escapar Seja Um atributo De uma tag Perfeito Mas aí Como eu disse É o Neston É você Achar Uma forma De contornar Isso Talvez você Não precise Inserir Como atributo De tag E assim Achar uma Forma alternativa Mas ok Vamos para o Seasurf Chega de proteger O sistema Proteja também Seu usuário Outro tipo De falha De segurança É aquela que Não acomete O sistema Mas deixa propício Para atacantes Roubar dados E Causar Acontecimentos Desagradáveis De qualquer Ordem Para o seu Usuário E você Também tem Que proteger É responsabilidade Do sistema Proteger o usuário Na medida do possível Bem O Cross-Site Request Forgery Permite A você Forjar Requisições Levando O seu usuário Sem saber Quando você O redireciona A executar Ações Indesejadas Ações Que ele Não requisitou Por isso Se chama Forjar Requisições Bem Aqui está Um exemplo Clássico Do C-Surf Que é Você colocar Um link Que aponta Para um lugar Diferente Se esse lugar Diferente Executar Alguma ação Por exemplo Ali Transferir Para o Jota Uma quantia E o site Não for Protegido Contra C-Surf Isso acontecerá E você terá Problemas Com Usuários Reclamando E etc Bem E é isso Que acontece Você tem Um controller Que modifica Determinado Dado Por exemplo O anterior Onde você Transfere Para um usuário Uma quantia Mas como você Vai saber Que é uma Requisição Legítima Que não é Uma requisição Forjada Que aquele Usuário Que está Executando Aquela ação Não está Sendo levado Inconscientemente A isso Aqui eu vou Mostrar Então Começar A técnica De como Você pode Saber Que há uma Requisição Legítima Ou pelo menos Ter uma Grande chance Daquela Requisição Ser legítima Primeiro Você cria Um token Aleatório E complexo Um token MDC Baseado Em algo Verdadeiramente Randômico Ou único Ao seu usuário Enfim Que seja Muito difícil De prever Improvável De prever E em horas Críticas Por exemplo Na hora da autenticação Quando o usuário Se autentica Que é o que Geralmente 90 dos Sites fazem Você cria Esse token Aleatório Logo após Armazenar Esse token Logo após Criar Você armazena Esse token Geralmente Uma sessão Você pode Utilizar Outras formas De dados Persistentes Por exemplo O APC Mas o mais Usual É você utilizar A sessão E se tiver Algum problema Você coloca Um session handler Diferente Para a sessão Como o Memcache Enfim Você armazenar Uma fonte De dados Persistente E não Acessível Diretamente Pelo usuário Pois Ela não Pode Ser descoberta Por qualquer um Bem E ao executar Qualquer ação Dentro do Website Geralmente As falhas De C-Surf Estão Associadas AJAX Você envia Junto com a Requisição AJAX Dentro do Seu site Também Esse token Que pode Ficar guardado Por exemplo Num Header Input Você guarda Ele lá E na hora Dentro do Seu site Que Se a pessoa Está navegando No seu site Muito provavelmente É uma requisição Legítima Se ela está Navegando Só ela Terá acesso Porque aquilo lá Está no Header Input Que gerou Na autenticação Dela Então é a única A página A sessão Dela E ao enviar O formulário AJAX Envia Esse token Também E ao receber Essa requisição Lá no Backend Você compara O token Que você recebeu Do AJAX Junto Com o token Armazenado De sessão Aí é fácil Se for igual É legítimo Se não Cancela Bem Como eu disse E eu estou Colocando isso Em todos os problemas De segurança Existirão problemas Caso o token Seja previsível Ou acessível Logo Crie um token Que não Pode ser Previsível Por exemplo Utilizando O MD5 Não é uma tarefa Difícil E acessível Armazena em sessão Que é a forma mais simples E não acessível E também Se existir Outra falha Associada Como a do navegador Ou de sessão Por exemplo Roubo de sessão Isso pode Essa técnica Pode Cair E não ser Eficiente Por isso Que é bom Olhar O escopo inteiro Dela Ver se o token É previsível Não pode ser Ou se ele é acessível E eu vou mostrar Como o próprio Facebook Como o próprio Facebook Trata o Seasurf Ele trata Exatamente Dessa forma E vários Frameworks Grandes Com Seasurf Pronto Por exemplo Do Rails Usa exatamente Essa mesma Técnica Ali por exemplo Ele Cria Nessa função Nesse método Que Mostra Um passo 1 e 2 Ele cria O token De seasurf Ali com UnicID Um MDC Como eu disse E coloca Numa fonte De dados Persistente Que ali no caso É a sessão E Isso é código Do facebook De Desenvolvedores Do facebook Vem diretamente Do github E ali Para requisição Por exemplo Quando você Pega O URL De login Que vai Processar A requisição Ele passa Também O parâmetro State Que esse parâmetro É o que Armazena O token De seasurf Então ali Mostra O 3 Que é passar Para a parte Que vai fazer A requisição No exemplo Era a página Que executará O AJAX E aqui Uma URL O token Para que seja Verificado mais tarde No back-end E Ao receber A requisição Ali no back-end Ele faz A comparação O request Code E o request State Tem que estar Definidos E o request State Ali Ele Compara Se o que ele recebeu Via get Que é Da URL Ele compara Com o que está Na sessão Simples assim E funciona muito bem Eu nunca vi nenhuma falha De segurança Associada a isso No facebook PHPSDK E É Simples assim Talvez Seja mais complexa Que as anteriores Mas ainda assim É muito simples De fazer Tem um manual Para seguir E agora Vamos para Upload De arquivos Bem É sempre Algo Um pouco Crítico Upload Se você Tem que tratar Ao receber Texto Dados Imagina receber Um arquivo Logo É sempre Uma dor de cabeça Fora que é muito Custoso Mas vamos tratar Aqui A recomendada Pela OSP E que Não tem Muitos problemas Reportados Até agora Bem O que gera A maioria Das falhas De segurança De upload De arquivos Até Quando a pessoa Se preocupa Em fazer Algumas verificações O problema É que Alguns dados Que você Recebe Da requisição Por mais Que você Verifique Eles podem Ser manipulados Normalmente Eles vêm Nos cabeçalhos HTTP O que você Recebe Da Super Global Files Pode ser Manipulada E Enviada Via bibliotecas Que fazem Requisição Então Verificar Só lá Não é Não é Eficiente Sempre Confira Veja Ok Se o que o usuário Te diz Está dentro Do esperado Mesmo Dentro do Cabeçalho HTTP Mesmo se Estiver Se não Estiver Já nega Se estiver Você passa Sempre Para a próxima Verificação Confira Sempre O arquivo Uma forma De verificar A imagem É Naturalmente Verificando A extensão Dela E o MimeType Esse MimeType Diz Exatamente O que o Arquivo É A extensão Nem sempre Diz isso Você pode Pegar um Diff E colocar Um executável Dentro Mas o MimeType Inclusive A biblioteca A biblioteca Que gera Esse MimeType Que eu vou mostrar Mais a frente Tem formas Mais seguras De analisar O conteúdo Do arquivo E dizer Realmente O que ele é Sobre o que trata A extensão Vamos começar Pela extensão A extensão É bem simples Você faz Uma whitelist Ali O que você aceita Aqui eu estou colocando Um exemplo Sempre Para foto Que também é o mais recorrente E tá Você aceita JPG JPG PNG Pega O nome do arquivo Separa O que tem depois Do último ponto E compara Simples Isso aí É tranquilo E realmente É importante Também A não ser Que você Tem alguma falha Por exemplo Na Apache Ou no Antinex Que faça Parsear como PHP Algo que tem Outra extensão Isso aí Já te livra De muita coisa Mas Também Vamos verificar O MIMTYPE É sempre Bom Ser abrangente Porque Um erro Num arquivo Instalado no seu sistema Um Um arquivo Malicioso É Catastrófico Bem O MIMTYPE Também é retornado Via Via A Superglobal Files Logo Como eu já disse É manipulável E não é Confiável E não será Utilizado Como verificação Final Se passar Pelo MIMTYPE Do Files Bem É só mais um passo Terá que ser feita Mais uma Verificação E essa outra Verificação Que gasta Recurso E é A recomendada Pela OSP É O FileInfo Que é Finfo Na função Do PHP Ele usa Métodos De heurística Para analisar O arquivo E te retornar Da forma Mais confiável O possível E que é De fato Bem confiável Qual que é O MIMTYPE Do arquivo Dessa forma É isso Simples assim Com esse código Você analisa O tempname dele Faz buffer E ele Descretora O MIMTYPE Tem um problema Como ele faz buffer Do arquivo Dá o FileGetContents Ele é Um pouco Custoso Não é Uma operação Muito rápida Como simplesmente Fazer uma comparação De string No índice do files Porém É um preço Que é necessário Pagar Pular Essas verificações De segurança Pode causar Um problema Muito pior Logo É um recurso Bem gasto O que eu gosto De fazer É alinhar Tudo aquilo Em ordem De custo Por exemplo Verificar a extensão Custa muito pouco Verificar A super variável Files Também custa Muito pouco Então Eu verifico Aquilo antes Se o usuário Quis enviar Algo que não pode Já vai parar Lá em cima Se ele não utilizou Uma técnica Mais rebuscada E vai salvar O processamento Disso Que é Infinitamente Maior Outras Considerações Diffs Diffs São do mal Quando possível Não aceite Existem várias Falhas Falhas Segurança Por exemplo O velho Get Image Size Que era muito Utilizado Para verificar Se a imagem É realmente Uma imagem E não Um arquivo Malicioso Você simplesmente Dava Um Get Image Size Que gastando Pouquíssimo Processamento Bem menos Do que o File Lymph Já verificava Se aquilo Era de fato Uma imagem Porém Já é difundido Já vira Internet Arquivos Maliciosos Que passam Pelo filtro Do Get Image Size E Praticamente Todas as imagens Maliciosas Que tentam Mascarar Dentro da imagem O arquivo Executável E não são Puramente Executáveis São Diffs Então Quando possível Não aceite E Isso é Tudo de File Upload Assim como C-Surf É bom Porque tem Um manual Simples De como Evitar Essa falha De segurança Porém Também Tem o problema De ser De ser Bem custoso Agora Path Traversal Eu Não ia Nem colocar Essa falha De segurança Por ser Tão simples Porém Em vários Fóruns Eu vi Soluções Absurdas De como Resolver Isso Soluções Muito rebuscadas Utilizando Expressões Regulares E E vários Outros Artifícios Desnecessários Para esse Fim E eu Já sofri Inclusive Há muito Tempo Atrás Um Um Ataque De path Traversal Que Comprometeu O meu Sistema Era um Sistema Próprio Um Sitezinho Que eu Tinha criado Mas nunca é Bom Receber Esse tipo De ataque Ainda mais Quando ele Tem sucesso E Como O objetivo Da palestra É mostrar Essas soluções Simples Para os Principais Problemas Eu Eu achei Que calha bem Colocar Essa falha Fora que ela está Na lista da USP Do top 10 Das mais difundidas As mais recorrentes E O O Lema dela É Imponha Limites Nela Você Permite Que o Usuário Acesse Lugares Críticos Por exemplo Diretórios Nome de Diretórios E Quando você Não Cerca Isso Muito Bem Você Abre Janelas Muito Ruins Para o Usuário Efetuar Ataques Bem O Exemplo Mais Simples Dessa Falha É quando Você Recebe O caminho De um Arquivo E Executa Alguma ação Com isso Por exemplo Download E você Recebe Diretamente O nome Do arquivo E você Dá um File Get Content Aquilo E retorna Para o Usuário Só que Se você Não Filtra Não Trata O arquivo Que você Está recebendo O nome De arquivo Que você Está recebendo Você corre O risco De receber Isso A pessoa Acessando Diretórios Que não São Para Acessar Por exemplo Esse E acontece É recorrente Muitos sites São vulneráveis A isso E existe Uma forma Extremamente Simples De resolver Esse problema Enfim Como eu já disse É necessário Impor limites Ele só pode Inserir O nome Do arquivo E não O caminho Então Você usa O base name Ah Esqueci Aqui eu mostrei A expressão Irregular Que eu já vi Utilizando Para Para Esse tipo De Prevenção Nesse tipo De ataque Não é necessário É o base name Que eu venho falando Desde o início Dessa parte Da apresentação Simplesmente Isso Sem expressão Regular Ele pega O caminho De um arquivo E retorna Só O nome Do arquivo Que é o que você Precisa Bem Outras considerações Quando possível Assim como eu faço Na injeção De SQL Você pode utilizar Identificadores Numéricos Para os arquivos Por exemplo Você Ou alguém Subiu O arquivo De uma foto Lá Carro.jpg O que eu faço? Você insere Aquele caminho De foto Num banco Ela está Associada A um ID E Quando for necessário Fazer o download Você faz o download Pelo IP Pelo ID Do Do registro E filtrar Aquilo é muito simples Você faz simplesmente Um cache explícito E caso seja zero Não vai retornar nada O que também não é problema E No máximo Vai ser um número Logo Não vai Acessar Nenhum lugar Do seu sistema Que não deve Bem Outro caso Caso queira Que sim Eu não quero permitir Só o nome Do arquivo E sim Também Um caminho De diretórios Bem Uma forma De tratar isso É que o usuário Não acesse Diretórios Acima Daquele E sim Só Diretórios E subdiretórios Daquele caminho Como você faz isso Também Sem expressões Regulares Em PHP Apenas Apenas com aquelas funções Você O real path E o Stream position Você sabe Se aquele usuário Está utilizando Alguma Algum caminho relativo Ou acessando Algum diretório acima Bem É isso É Muito obrigado Meu e-mail Eu não sei se tem como Mostrar Pessoal Se eles estão em alguma Conferência Algum grupo É stream pela internet Mesmo Na página Onde vai ser Disponibilizado O vídeo Eu vou colocar Meu e-mail Também E pode mandar E-mail A vontade Muito obrigado Estamos abrindo agora Perguntas Para o Júnior Então quem Quem está nos auditórios Pode encaminhar as perguntas Quem tem acesso A conta do Twitter Pode fazer via Twitter do Sisley Bom Pelo Twitter do Sisley E pelo e-mail do Sisley Não chegou a nenhuma Nenhuma pergunta Eu agradeço ao Júnior E peço que aos que tiverem dúvidas Encaminhem depois Para o e-mail do Sisley Para o Twitter do Sisley E após o vídeo ter sido publicado No site Do Assiste Vocês podem ver o vídeo E entrar em contato Também Com o Júnior Júnior Para ficar Registrado no vídeo Aqui Pode falar Seu e-mail É J J O T A V R J Arroba Gmail Ponto Com Ok Mais uma vez Eu agradeço E vamos finalizar A transmissão Obrigado a todos Obrigado a todos